E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a ativar esse lindo efeito no teu telefone celular e também trago um bônus pra você nesse vídeo, ensinarei você a ativar aí o teclado RGB no teu aparelho celular. Então se você gosta desse tipo de personalização com luzinhas e eu consegui te ajudar com esse vídeo, eu peço que você nos retribua, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então vamos lá, você vai acessar a sua Play Store e na sua Play Store você vai baixar esse aplicativozinho aqui, Wedger Lighting Color Hound Color Galaxy. Eu não sei ler inglês, então ignorem totalmente isso. Você vai simplesmente baixar aqui este aplicativo. Estamos terminando de baixar o nosso aplicativo, ele já está instalando, terminou aqui de instalar. Você vai simplesmente clicar em abrir. Quando você clicar em abrir, ele já vai aparecer aqui dessa forma pra você. Aqui em cima vai ter duas chaves, Enable Wallpaper. Você poderá estar habilitando essa chavezinha ou desabilitando. Poderá aparecer alguns anúncios. É normal esses anúncios aparecerem, a não ser que você compre o aplicativo. Então basta que você feche. E aqui você clica em definir plano de fundo. Lembrando que você pode estar alterando o plano de fundo na hora que você quiser, ok? Você pode estar aplicando aqui esse efeito na tela inicial e na tela de bloqueio, ou só na tela inicial. Eu vou aplicar na tela inicial e na tela de bloqueio, ok? Enable Overlay Other Wallpaper. Essa opção aqui, essa chavezinha, ela faz com que seja ativada a sobreposição em outros aplicativos, ok? Então eu vou se habilitando essa chavezinha, a de cima ela é desabilitada. Lembrando que toda vez que você habilita a chavezinha de cima, é necessário que você selecione aí aonde você quer aplicar o efeito. Então dentre essas cores, você poderá estar selecionando uma. E toda vez que você selecionar, você vai ter que clicar em definir como plano de fundo e selecionar aonde você quer definir, ok? Quando você seleciona, você poderá estar escolhendo uma das cores a qual você deseja. Eu gosto aqui da primeira da de cima, porém tem muitas, ok? Tem algumas aqui, vou escolher aqui a de cima, beleza? O efeito de cima e é bem legal. Você clicando aqui na opção de Border Configurações, Border Config, você poderá estar aumentando a velocidade deste efeito ou diminuindo a velocidade dele. Geralmente eu deixo aqui mais ou menos no meio. Border Size é a largura da borda que você poderá estar definindo. Você pode deixar bem grossa ou bem fininha, ok? Quase não notável e razoavelmente, como é o meu caso. Radius Top, no caso é aqui a opção de cima, tá? É o arredondamento das bordas em cima, você poderá estar aplicando. Radius Buttons é a opção de baixo aqui, a borda de baixo. Quando você deixa ela aqui no zero, aqui nessa parte, pra parte da esquerda, ela fica quadrada. Quando você deixa ela no final, ela fica arredondada. Quando você coloca aqui na parte, pra parte direita e preenche aqui esta barrinha, ok? Enable Display Note. Ativa o entalhe de exibição, que você pode estar aí configurando da forma que você desejar, como é o teu telefone, ok? Se ele tem aqui esses detalhes, você pode estar aplicando aqui na câmera, ok? Tem aqui largura, tem várias coisas aqui que você pode estar mudando, beleza? Olha só, bem legal que você pode estar mudando aqui. Eu vou desabilitar. Enable Display Rolling. Isso aqui também você poderá estar habilitando da forma que é no teu aparelho. Você também pode estar mudando de lugar na chavezinha, ok? A posição também você pode estar mudando, ok? Então, eu vou desabilitar a chavezinha, pois o meu não tem nada na frente. Enable Display Infinity. Você também pode estar habilitando. E está mudando aqui, como eu já citei. Deixando mais largo, mais estreito, mais grande, mais pequeno. E aí vai, ok? Olha só, fica bem interessante. Porém, o meu é borda lisa, não tem nada aqui. Não tem câmera, não tem nada. Não tem sensor, não tem nada. Então, ficará dessa forma. E veja só, aqui eu vou clicar em Cancelar. E veja só o efeito aplicado. É bem legal, não é mesmo? Então, se você curtiu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal. E deixe um likezão para estar ajudando a gente a crescer ainda mais no canal. E como eu te falei que eu ia te trazer um bônus, eu vou estar te ensinando agora a aplicar o teclado RGB no teu aparelho celular. Esse teclado que é muito legal. Beleza? Eu vou estar te ensinando nesse momento. E para você aplicar esse efeito, você vai ter que instalar o LED Keyboard Light Mechanical Keyboard RGB. Ignorem o meu inglês. Eu não sei ler inglês de maneira nenhuma. Mas basta que você pause o vídeo e procure exatamente como está aqui no meu. Você vai clicar em Instalar e vai aguardar o aplicativo instalar novamente aí no teu aparelho, ok? Agora você vai simplesmente clicar em Abrir e vai aguardar o aplicativo aí se executado. Agora você vai clicar aqui em Enable, beleza? E vai habilitar essa opçãozinha aqui de baixo, a LED Keyboard. Essa chavezinha. Habilite ela. Dê um OK. Dê um OK novamente. E pronto. Habilita a chavezinha. Você volta. Agora você vai clicar aqui simplesmente na opção de Select. Clicando na opção de Select, você vai selecionar então o método de entrada, que é o seu teclado. Você poderá selecionar o teclado que você já usa ou poderá optar por escolher o teclado LED Keyboard, que é este aqui que eu estou te ensinando a aplicar, ok? Você seleciona o de baixo, que é o LED Keyboard. Então você virar aqui para esta tela, que também terá alguns anúncios. Você poderá estar comprando o aplicativo se você quiser. Não é obrigatório. Você poderá usá-lo de graça. E aqui vai ter alguns efeitos, onde você poderá estar aplicando. No meu caso, o primeiro já está selecionado, mas eu posso também selecionar o segundo, tá? Porém, tem outros aqui que você também pode estar vendo. Se você quiser, você pode estar aplicando eles também. Basta que você faça aqui as pequenas metas que cada efeito pede. Como, por exemplo, pode ser que ele peça para ver algum vídeo por um tempo. Pode ser que peça algumas outras coisas. Tem vários efeitos aqui, onde vocês podem estar navegando e trocando entre esses efeitos, ok? Eu vou aplicar aqui o segundo, pois eu já estava usando o primeiro. Vou voltar, apliquei ele. Vamos agora aqui no nosso Discord. E veja que efeito legal, veja que efeito lindo este que eu apliquei aqui no meu teclado. Agora o meu telefone está bem personalizado, não é mesmo? Então se você gosta de personalizações assim, eu peço que você se inscreva no nosso canal. E se quiser mais personalizações desse tipo, deixe aí nos comentários que eu posso estar trazendo muito mais vídeos aí para vocês. pois são infinidades de possibilidades aí de personalização que a gente tem para celulares Android. Então é isso, se eu conseguir te ajudar, eu peço que você também nos ajude. Basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial.